e Lázaro, mas é o que Deus colocou no meu coração esta palavra, nós vamos ler a partir do versículo 24 do capítulo 16 amanhã vai estar aqui nosso irmão, o Benedito, lá da sede de Campo Grande, juntamente quem achou a palavra de Deus, diga amém Lucas 16, versículo 24, diz assim a palavra de Deus para nós, o nosso coração e Gramando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama disse porém, Abraão, filho lembra-te que recebeste Deus bem em tua vida, Lázaro somente mais e agora este é consolado e tu atormentado além disto está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte o que quiseres passar daqui para vós não poderiam nem tampouco de lá passar para cá e disse ele, roubo depois, ó pai que mande a casa de meu pai pois tem cinco irmãos para que eu dê testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tomendo e disse-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouçamos disse ele, não Abraão meu pai mas se alguns mortos forem com ele, arrependeciam porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscitem amém, pode sentar toda a igreja quem puder bater palma com glória com aleluia quem puder salva a Jesus aleluia e vamos falar que Deus fala para nós sobre aleluia dois homens homem a qual ele viveu a vida regalada abriu a dar o nome dele, o homem rico e traz também aleluia o nome homem mentido porque não tinha nem aonde uma casa para pousar mas abriu e traz o nome dele Lázaro e ao meio disso aleluia que este homem rico ele tem uma vida aleluia sobre essa terra uma vida regalada o que que é? ele tinha tudo comprava tudo aonde ele quisesse ele ir o que ele queria comprar comprava tinha bem aleluia de muitos para muitos anos a tua vida toda mas aleluia Deus sempre quer que nós olhamos para o céu para a vida eterna no momento que nós conhecemos a Deus conhecemos a Jesus conhecemos o Espírito Santo que nós passamos a conhecer a verdade que Jesus ensinou nós o caminho do céu e ensinou nós também que existe o inferno Deus ao homem uma decisão escolher aonde ele quer passar a eternidade este homem rico era conhecedor da palavra ele conhecia alguém porque ele chamou o pai Abraão ele não ia chamar o pai Abraão se ele não conhecia quem era Abraão então era um homem conhecedor da verdade mas não vivia na verdade não praticava a verdade aleluia mas se o Senhor cuidava de si na tua vida pensava em si mesmo era egoísta irmão uma pessoa que nunca ajudou ninguém na vida nunca acerteu a mão para ninguém mas Deus como que dá uma voluntade antes de nós partir Deus prova nosso amor a nossa fé a nossa perseverança porque Deus ele quer mostrar o segredo do nosso coração quem é nós na verdade por falar é fácil que nós tenha amor falar que nós amamos é fácil mas Deus ele quer revelar o desejo quem é nós na verdade e Deus quis revelar o desejo do coração daquele homem revelar ele colocando Lázaro o mentigo diante da tua casa na tua porta quando aleluia Lázaro a Bíblia não relata quantos dias ou se ficou meses o mentigo da casa daquele homem rico a Bíblia diz que o homem não deu nada para ele não deu água não deu comida não deixou empregado de um mistério a mão para ajudar é um homem a qual o desejo do teu coração era só para si e Deus colocou mentir para ver o desejo do teu coração e Deus outra vez prova a nós dessa forma para ver o desejo do nosso coração falar que nós temos paz é fácil mas demonstra a paz que é em ti demonstra o amor que é em ti e Deus outra vez faz nós revelar quem é nós na verdade vai ter um momento que alguém vai pisar no teu pé vai colocar o dedo no teu rosto vai agredir você com palavra para ver quem é você na verdade se você é bravo se é valente ainda quer sair do tato da pessoa ou se realmente nós fomos libertados no mar pelo poder do sangue de Jesus ou se nós vamos calar repreender espírito orar e pregar para Deus ou se nós vamos sair abraçado no braço confessou porque disse nós no mundo eu não aceitava e agora também não aceito e na minha casa ninguém bate e Deus coloca a nossa prova faz nós saber quem é a nossa verdade aleluia Deus Deus quis saber quem era o rico na verdade provou a ele ultimamente final da tua vida nessa terra para vencer ele ia e sentar a mão pelo menos uma vez na tua vida diante do mentido armido gente chaga o homem só precisava de cuidar do médico precisava de um lugar para dormir precisava de uma velha chimido tomar mãe e foi trocar justamente no homem que tinha condição para tudo isso mas o homem não fez nada não fez nada irmão ninguém vai levar dinheiro para o céu ninguém vai levar casa bonita para o céu ninguém vai levar teu trabalho para o céu ninguém vai levar carro nem a nossa roupa Deus não quer Deus não quer nada dessa terra pode ser sapato 10 mil Deus não quer sapato pode ser a roupa de 20 mil Deus não quer porque Deus irmão Ele já preparou tudo para nós a nossa festa a nossa casa a nossa noção está tudo para você Deus Deus só tem quem é nós quem é você na verdade nós na igreja uma coisa quem é você tem no teu lado quem é você aquele que pede para ti quem é nós como a pessoa pede a nossa alguma coisa e Deus Ele quis aleluia que o pelo menos um rico uma vez na tua vida ajudasse alguém e colocou na porta dele um homem ferido machucado para ver se pelo menos ele chamar um empregado vai lá aquele homem da família vê se ele quer entrar vai lá dá um banho nele trata a roupa dele vai lá pega a gente passa na ferida dele coloca ele na mesa prepara comida para ele mas se o homem não fez nada disso só que ele só pensava em si mesmo só em si e Deus olhando viu que não ia ter reação nenhuma não tinha nada Deus levou Lázaro e a Bíblia diz quando Deus chamou Lázaro mandou o anjo ir buscar o anjo veio com a direita com a esquerda pegou Lázaro e levou para o seio de Abraham e a Bíblia diz também o rico terminou o seu dia de vida já cortado e já condenado quando ele abre os olhos ele estava no inferno e quando ele estava no inferno que ele abriu os olhos assim molhou ele já viu Lázaro e Abraham Lázaro já com as vestes brancas já não estava mais dente o rosto já não estava todo sujo as vestes estavam resplandecentes aleluia ele disse pai Abraham pede palácio